Hoje vou te ensinar uma oração que vai fazer você se conectar com o sobrenatural. Se você ouvir esta oração diariamente, vai perceber os seus caminhos sendo abertos em todos os quesitos financeiros da sua vida. Abra sua mente e seu coração, tenha muita fé e vamos à oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estou diante de Ti para clamar por uma mudança em minha vida financeira, que precisa de um milagre, de uma resposta rápida para a entrada de dinheiro e de oportunidades. Entre agora, Senhor, em ação com a Tua mão forte e poderosa. Toque na minha vida e faça acontecer o sobrenatural. Faça acontecer coisas magníficas e maravilhosas na vida desse seu humilde servo. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o Espírito da riqueza nas minhas mãos, e que o Espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande Espírito de Luz, comece a agir agora na minha cabeça, para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias. Que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o Espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. Porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do universo, o dom das oportunidades milionárias, da riqueza, para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente, abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. Faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera. Que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um Espírito milionário que tenha o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o Espírito da riqueza nas minhas mãos e que o Espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande Espírito de luz, comece a agir agora na minha cabeça para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias, que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o Espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. Porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do Universo, o dom das oportunidades milionárias, da riqueza, para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente, abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. Faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera. Que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um Espírito milionário que tenha o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o Espírito da riqueza nas minhas mãos e que o Espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande Espírito de Luz, comece a agir agora na minha cabeça para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias. Que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. Porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do universo, o dom das oportunidades milionárias, da riqueza, para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente, abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera, que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o espírito da riqueza nas minhas mãos e que o espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande espírito de luz, comece a agir agora na minha cabeça para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias. que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do universo, o dom das oportunidades milionárias, da riqueza, para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. Faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera. Que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o espírito da riqueza nas minhas mãos e que o espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande espírito de luz, comece a agir agora na minha cabeça para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias. Que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. Porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do universo, o dom das oportunidades milionárias da riqueza para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente, abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. Faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera. Que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Que o Senhor possa derrubar todo o bloqueio e abrir portas para favorecer os meus caminhos, para que meus pensamentos, que são pequenos, se tornem grandes. Manifesta, Senhor, um milagre urgente para uma virada definitiva em minha vida financeira. Entre com a Tua providência divina e coloque o Espírito da riqueza nas minhas mãos e que o Espírito da fortuna e da multiplicação penetre agora nos meus caminhos. Ó grande Espírito de Luz, comece a agir agora na minha cabeça para que eu tenha ideias e pensamentos milionários, pois sei que minha vida é o reflexo daquilo que está em minha mente. Que o Teu poder possa fazer o dinheiro entrar em minha vida como uma avalanche de abundância, pois o Senhor é especialista em trazer à existência o que não existe para ajudar os que buscam o Teu socorro. Refrigera a minha alma, Senhor. Guie-me pelas veredas do sucesso, pelos caminhos das oportunidades milionárias. Que minhas ações e atitudes sejam positivas, me fazendo enxergar os trilhos que me levarão a uma vida de sucesso. O Senhor, que faz coisas que para este mundo é impossível, invoco agora o espírito milionário para fazer de mim um vencedor. Faça que minha vida alcance o bem-estar, alcance a sabedoria necessária para realizar os projetos milionários que o universo vai colocar em meu caminho. Porque sei que o Senhor se alegra com o sucesso e com as conquistas daqueles que vêm até Ti lhe pedir ajuda. Derrame sobre mim, Senhor Deus do Universo, o dom das oportunidades milionárias, da riqueza, para que eu veja a Tua manifestação e a Tua mão forte em minhas finanças. Que eu consiga implantar em minha mente as ações de sucesso que me farão chegar à vida milionária que busco e que o Senhor esteja à frente, abrindo portas e derrubando as muralhas para que eu proclame a Tua existência por onde eu passar. Faça com que todos os meus empreendimentos sejam bem-sucedidos e que o Teu Santo Espírito me visite e coloque em minha mente pensamentos produtivos e de abundância para que eu venha prosperar e conquistar coisas grandes. Permita-me, Senhor Deus, alcançar o grau de sabedoria que vai me fazer ter ideias milionárias e ter aquilo que é preciso para ter uma vida próspera, que seja manifestado agora em minha vida, em minha mente e em meus caminhos a energia da riqueza que fará que eu carregue dentro de mim um espírito milionário que tem o poder de me fazer ganhar, conquistar e faturar. Te agradeço antecipadamente por este milagre e por essa manifestação que tenho fé que o Senhor vai implantar em minha vida em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. A partir de agora o Seu destino está selado. Tenha a certeza que o Seu pedido já foi ligado no mundo espiritual e foi levantado para o alto na sincronia certa da energia criadora. Tenha fé que em breve você vai perceber a ação do sobrenatural em sua vida com os extraordinários resultados. Faça dessa oração seu mantra diário até ver os resultados com seus próprios olhos. Eu não sei, sabe? Ah, fico repensando isso todos os dias e não sei se tenho confiança o suficiente para isso. Opa, opa, olha, escuta. Escuta o que eu vou te dizer agora. Acredite mais em você. É apenas isso que você tem que fazer. Acreditar mais. Eu, eu não sei. Eu tento, mas... Quer ver uma coisa? Vem aqui, vem aqui. Olha para essa imagem no meu celular. O que você sente quando vê este homem guiando essa Ferrari? Alegria? Raiva? Inveja? Qual é o teu sentimento interior aí? De que ele se esforçou ao máximo para chegar a ter um carrão desse? Eu, eu queria muito ter um carro desse. Pois é. E você acredita que um dia poderá ter uma Ferrari? E essa casa aqui? O que você acha desta casa incrível bem arquitetada com essa vista paradisíaca? Acredita que um dia você vai estar morando em um lugar como esse? Que casa incrível. Acredita que ainda este ano você vai pegar as suas coisas e isso mudar para uma casa dessa? Eu quero muito. É o que eu mais quero. Mas pense melhor e me responda. O que você está fazendo agora para ganhar o seu dinheiro? O seu trabalho atual te dá essa possibilidade de conquistar tudo isso? Está muito difícil de ter essa mudança na minha vida atualmente. Se você não fizer coisas diferentes, você não terá uma vida diferente. Então acredite, porque este é o melhor momento e a melhor hora para você vencer. se você vier comigo eu te garanto que você vai arrebeitar. Vai lucrar, ganhar e faturar. Você vai tocar o céu meu amigo e ainda vai além. Eu quero voar. É exatamente isso que eu quero. Isso! Esse é o pensamento. Entenda que eu vou entrar na tua vida e causar uma transformação tão grande que eu serei uma das pessoas mais importantes para você e sua família. Sabe por quê? Porque eu vou causar, eu vou impactar a sua vida financeira. porque eu sou o único que posso te garantir que comigo não tem essa de conversinha ou mais ou menos blá blá blá. Não! Comigo é diferente. É 880. Ou você vai ganhar ou vai ganhar. Isso é incrível! É incrível! Aqui você se torna um gigante em meio aos grandes. Se vier comigo agora, eu pessoalmente vou pegar em suas mãos. Vai olhar dentro dos meus olhos e ver toda a verdade. E assim, você será mais do que um parceiro afiliado, mais do que um amigo, um irmão. E juntos seremos ainda mais fortes e vamos arrebentar esse mercado para faturar milhões. Eu estou contigo nessa. Eu vou nessa jornada contigo. É disso que eu estou falando. Essa é a atitude. Eu tenho certeza que vamos brilhar. Basta me seguir e você testemunhará maravilhas, meu irmão. Se você acreditar e entrar neste trabalho milionário em casa, eu te garanto que eu vou te colocar no topo do mundo. Aqui dentro da nossa plataforma de trabalho, dentro de casa, você se sentirá um super-herói erguendo voo com sua capa esvoaçante e rompendo todos os seus limites. Batendo recordes, dobrando, triplicando e faturando milhares de reais com um trabalho honesto, verdadeiro e inovador. Eu não estou começando a sentir isso. Eu estou sentindo. Seja você um super-herói de sua família mudando de vida com um trabalho milionário em casa. faça parte disso sem se arrepender. As vagas para o nosso encontro estão se esgotando, meu amigo. Garanta já o seu pelo site que está aparecendo bem aqui embaixo na descrição deste vídeo e nos veremos no topo!